E aí, gente, boa tarde! Todos os campuseiros aí da Campus, vamos lá! A gente vai apresentar agora uma palestra como conseguir 60 mil reais pra sua startup. Ficou sabendo? A Caixa agora tem um novo cartão de crédito sem anuidade e com taxas reduzidas. Agora sim! E tem redução na taxa de juros do cheque especial pra você usar com responsabilidade, claro. Fechou? Agora sim! Pois é, então. Baixaram as taxas do crédito pessoal pra você fazer aquela viagem. Que vieram lá de Brasília. Ah, olha aí! Falando na Caixa. O José, que é o coordenador... Agora sim! Novo pacote de montagem da Caixa. ...gerócio do desenvolvimento de negócios inovadores do Ministério de Ciência e Tecnologia. E vou chamar o Marcelo, gerente de desenvolvimento tecnológico e subvenção descentralizada. Então, fica à vontade aqui. Eles vão explicar rapidamente o que é o programa Sempelha, como funciona, como você faz pra concorrer. com a sua ideia pra receber esses 60 mil reais. A gente tem uma meta ousada aqui em Goiás de levantar 60 mil... 60 mil... Mil ideias e... dar 60 mil reais pra você desenvolver o seu negócio. Então, gente, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui pro José e aí o Marcelo fala em seguida. Fica à vontade, José. Boa tarde a todos. Eu sou... Eu sou José Antônio Silvério, sou funcionário de carreira do Ministério da Ciência e Tecnologia. A vida passa tão depressa. Perder tempo, rotina, nem pensar. Prefiro curtir mais. Encontrar tudo de bom em um só lugar. Aquele prato perfeito, o escurinho do cinema, chorar de rir no teatro, ver ao vivo minha banda preferida, ter um clube de vantagens na palma da mão, compartilhar a cidade. Curta mais. O melhor da cidade, na palma da mão. Ajuda aí. Voltam aí, por exemplo, por favor. Pessoal, desculpa aí. O Ministério da Ciência e Tecnologia... Uma coisa está provada. Não tem jeito. Pra onde o goiano vai, leva sempre saudade no peito. A alegria é constante. A simplicidade é presente. E a todo instante é generoso com a gente. Se um goiano te convida, aceita e vai junto. Com um goiano por perto, nunca falta assunto. Quer vir junto? Beleza. Atenda a esse chamado. A gente quer você sempre do nosso lado. TV Anhanguera. Vamos juntos? Liberdade para inovar. Inspiração para desenvolver. A LG Lugar de Gente é a maior empresa de tecnologia para a gestão de RH no Brasil. Aqui desenvolvemos soluções para pessoas que trabalham com pessoas. É tecnologia com DNA humano. Quer criar, inovar, aprender e se desafiar com a gente? Acesse lg.com.br barra trabalhe na LG. ... mundial na elaboração de texto científico. Nós ocupamos uma posição de destaque, ou seja, uma constelação de 183 países. Nós estamos ocupando até a mesma posição. Mas a gente tem uma dificuldade, muito grande, de fazer o reverso. É pegar aquele conhecimento. que estão nas ICTs. E transformar isso de novo em dinheiro. Quem faz isso? Quem faz isso? São as empresas. Então, hoje, o maior foco do Ministério é justamente colocar os meios necessários para que isso seja possível. Por isso, a partir de mil... ... de mil novecentos e... ... a partir do ano de 2009 a 2010, foi incorporado no nome do Ministério a palavra inovação. Porque quando você coloca a inovação, você está dizendo o Ministério vai estar de braços dados com a empresa. porque quem faz inovação não é o governo federal, não é a universidade. Quem faz inovação são as empresas. Então, para isso... Faça mais um, por favor. Para isso, o governo, ele tem focado na melhoria da infraestrutura para que isso possa acontecer. Por exemplo, na parte de ambientes de inovação que compreende os ecossistemas que são parques tecnológicos, cidade inteligente, a parte dos polos dos distritos de inovação, o Ministério tem apoiado fortemente no Brasil. Tanto é que nós temos de norte a sul 103 iniciativas de parques tecnológicos sendo implantados no Brasil. Dessas 103 iniciativas, nós temos 43 em operação. Temos 43 parques tecnológicos em operação. E alguém de vocês já tem visto falar o nome de Porto Digital, por exemplo. Porto Digital, no Recife, é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil. ele abriga 258 empresas, todas elas de base tecnológica, emprega aproximadamente 9 mil pessoas, dessas 9 mil pessoas, 1.800 são mestres e doutores. Então, o parque tecnológico é um local para empregar mestres e doutores, ou seja, são emprego de altíssimo nível. Fora desses aí, nós temos outros exemplos, nós temos um parque muito grande em São José dos Campos, que tem praticamente 2 bilhões de reais investidos. Nós temos o parque do Rio de Janeiro, que ele é temático, é mais voltado para o setor de petróleo e gás, também tem mais de 2 bilhões de investidos. E nós temos alguns parques muito pequenos, igual a cidade de Pato Branco, no interior do Paraná, que o município de 70 mil habitantes conseguiu montar uma estrutura e hoje tem lá dentro perto de 50 empresas instaladas. Além dos parques tecnológicos, nós temos as incubadoras de empresas. O Brasil conta hoje com 363 incubadoras de empresas instaladas e dessas 300 empresas, 104 incubadoras, elas têm uma certificação tipo ISO 9000, que é a certificação CERN, ou seja, significa que essas incubadoras têm um potencial muito forte para poder auxiliar as startups. Então, como arranjar 60 mil para que uma ideia vire um bom, uma boa empresa, um bom produto? O governo, preocupado com isso, ele criou um programa que nós estamos chamando de centelha, que tem como parceiros a FINEP, que é uma empresa do Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq, que é um instituto que cuida da parte mais de formação. Esse programa é descentralizado com os estados, através das FAPs, ele é operacionalizado pela Fundação CERT e para tecer os maiores comentários a respeito desse programa, eu vou passar a palavra para o meu amigo Marcelo Camargo, que é da FINEP, para ele, para que seja detalhado para vocês como, de fato, pode conseguir esses 60 mil para alavancar uma startup. Marcelo, por favor. Alô. Bom, pessoal, bom dia. Vou falar um pouquinho mais alto, está uma confusão danada. Eu vou descer aqui rapidinho, eu vou fazer uma zona ali com aquele pessoal ali, eu vou perguntar para eles o seguinte, vamos lá, vou entrar aqui na, eu vou entrar aqui nessa foto, eu vou entrar aqui nessa foto, eu vou entrar aqui nessa foto, quem é que é 60 mil reais aqui para desenvolver um projeto? Vocês não estão sentados lá então para a gente ver como é que faz para isso? Vou esperar vocês lá, vou esperar vocês lá, a garotada aqui do Campo Esparto tem que saber disso. Ou seja, isso aí na realidade é uma provocação, meu nome é Marcelo Camargo, tá? eu trabalho na FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação, ou seja, eu quero que eles sejam aqui presentes depois, que a gente faz política pública nesse país e acaba a política pública não descendo, acaba a gente não conseguindo comunicar isso para a juventude, comunicar isso para a galera. Vocês aí que estão passando, vocês sabem como é que vocês conseguem 60 mil reais para o projeto? Sabem? Se não sabe, senta aqui com a gente aqui, senta aqui para a gente ouvir. a FINEP é a Agência Brasileira de Inovação, eu não vou ficar apresentando o PowerPoint não, eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho sobre a questão da inovação. Se alguém sabe o que é inovação aqui nesse cenário, vocês estão falando, vocês estão no campus, pare, vocês sabem o que é inovação? Alguém se arrisca? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar besteira, não tem problema não, aqui é exatamente para isso. ninguém? Pode falar aí, por favor. Eu vou aí, eu vou aí. Você gosta de ficar aqui em cima do palco não dá certo não, vamos lá. Seu nome? Antônio? Da onde? Goiânia mesmo. Por favor. Inovação é você criar algo que alguém precisa, estar necessitado ou desenvolver algo que já existe, aperpeçoando ele. Antônio, show de bola, Antônio, olha só. ele não foi técnico, mas ele foi, no conhecimento empírico dele, ele falou um negócio muito importante, inovação, não pode se confundir com invenção, não pode, de jeito nenhum. Inovação é quando você tem uma ideia, mas aquela ideia sai do papel e consequentemente atende uma demanda potencial de mercado. Alguém compra aquele troço, alguém paga por aquilo, é o que ele falou. A gente está no campus, para e aqui todo mundo fala, eu sou inventor, vai ser falido, não vai adiantar de nada para a sociedade. A gente tem uma produção científica, a gente é o décimo terceiro, como disse o Silvério, só que não adianta ser o décimo terceiro de produção científica se isso não chega à sociedade, se a sociedade não se beneficia da inovação. Então, efetivamente, a inovação é alguma coisa em que você tem que ter pesquisa e desenvolvimento, e a gente vai tratar isso aqui daqui a pouquinho, rapidinho, porque também é o seguinte, a gente precisa desmistificar a inovação. Não é um laboratório com o professor Pardal na escuridão, com o morcego deitar de cabeça para baixo, não, não é isso não. Tem muita teoria que ajuda a gente a desenvolver a inovação, uma chamada management innovation, ou seja, como é que a gente gerencia a inovação nas nossas empresas, eu vou falar isso. Mas, enfim, eu preciso entender que uma ideia vai ter pesquisa e desenvolvimento, vai ter prototipagem, vai ter teste de bancada, e aquele negócio vai efetivamente depois ser comercializado. E esse trajeto para comercialização é o que a gente chama de vale da morte. Por quê? Porque muitas das vezes eu tenho tanto amor por aquilo que eu estou fazendo, mas eu esqueço de avaliar o mercado. Eu esqueço de avaliar se esse troço tem demanda. E aí que é o problema. Porque se não tiver demanda, vai ficar na prateleira, como muitas das coisas que a gente vê surgir aqui. A gente desenvolve um produto, eu tenho um amor danado, mas eu esqueci de fazer essa análise mercadológica que vai fazer com que alguém se interesse por aquele meu produto. Existem empresas especializadas, por exemplo, em criar uma demanda. Caso clássico na estratégia, a Sony com o Alckmin. Ninguém nunca tinha pensado efetivamente, o ser humano não tinha imaginado encarregar alguma coisa consigo para ouvir música. Mas efetivamente, a Sony cria uma demanda e estimula isso. Mas sabia que a música que era o produto a ser comercializado ali era exatamente um desejo que sempre está na mente das pessoas. Então, a gente precisa entender. Bom, inovação. Agora, antes de eu falar do centelha, como é que consegue os 60 mil reais, eu vou chegar lá. Se eu estou desenvolvendo um projeto de inovação, eu preciso ter clareza quais são os elementos que esse projeto deve ter. Está certo? primeiro ponto importantíssimo no projeto de inovação. Se não tiver risco tecnológico no meu projeto, não é inovação. Isso tem que estar muito claro. Ou seja, o que significa isso? Porque ele falou ali, ele tangenciou ali, o Antônio tangenciou na resposta dele. Se alguém já faz alguma coisa, se alguém já produz alguma coisa e eu só vou fazer uma melhoria, não é inovação. É uma melhoria, é uma adaptação, é uma otimização. Por que eu estou dizendo isso? Tem um cara na teoria de inovação chamado Freeman que diz o seguinte, olha, se você está desenvolvendo um projeto de inovação, você tem que fazer uma análise do risco, está certo? Vis a vis o tipo de inovação, vis a vis o tipo de dinheiro que você precisa fazer isso. Se a gente já entendeu que inovação só se concretiza quando eu consigo vender aquilo, quando eu consigo atender uma demanda de mercado e consequentemente se eu consigo atender uma demanda de mercado, eu precisei fabricar, eu precisei produzir, eu preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro desde a pesquisa até a comercialização. Para esses estágios da vida do meu produto ou do meu serviço, eu vou ter tipos diferentes de dinheiro. Então, vamos voltar. Primeiro ponto importante do meu projeto, eu que estou desenvolvendo tenho que entender qual é o risco tecnológico desse projeto. Se não tiver risco, ele não é inovação. se não é inovação, não vai bater na FINEP. Por que não vai bater na FINEP? Vamos fazer uma perguntinha aqui. Quem já tinha ouvido falar aqui na FINEP? Levanta a mão. Um, dois, três. Pode levantar a mão. Está vencido, mas não tem problema não. Levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ou seja, não tem 30% de pessoas aqui nesse colômbio. Eu queria que todo mundo estivesse aqui para poder ouvir também. Enfim, não tem 30% de pessoas que conhecem a Agência Brasileira de Inovação, que é quem dá o tipo de dinheiro para você desenvolver isso. Como é que o meu país, por exemplo, ou seja, a gente faz política pública, isso é um problema chamado de assimetria de informação. A FINEP tem três tipos de dinheiro, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Por que é importante eu saber se tem risco tecnológico? Se não tiver risco tecnológico, eu não vou bater na porta da FINEP, eu tenho que bater na porta do primo rico, do meu primo rico. Quem é o primo rico? Quem é o meu primo rico? Quem? Quem é? Pode falar. Quem é? Quem? Como é o nome? Renato? Não, não, não. Meu primo rico chama-se BNDES. Eu sou a FINEP, meu primo rico é o BNDES. O BNDES é o banco de desenvolvimento, é aquele que vai fazer com que você faça scale-up de produção, que você aumente a sua fábrica, que você consiga fazer a atualização, a modernização. Então, é importante que vocês estão desenvolvendo, vocês estão aqui nesse campus para, ou seja, que vocês procuram, vão procurar ser empreendedores, que antes, quando vocês acordem, antes de qualquer coisa, vocês têm que acessar, a gente fala com a mulher, com o namorado, com o gato, com o cachorro, acesse o site do BNDES, da FINEP, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do SEBRAE, e vejam onde tem dinheiro para isso. Mas, para saber que dinheiro é importante, a gente tem que continuar a fazer essa análise que eu estou fazendo. Então, primeiro ponto, tem que ter risco o meu projeto. Segundo ponto, inovação significa que você está delimitando um espaço, um locus, por quê? É inovação para o mundo? É inovação para o Brasil? É inovação só para a sua cidade? É inovação só para a sua empresa? Existe uma referência bibliográfica que é importante, que é uma delícia para quem tiver insônia. Pega aquilo sexta-feira à noite e lê, você vai dormir em dois minutos. mas que é a referência bibliográfica que chama-se Manual de Ógilo. Entra no site da FINEP, baixa de graça em PDF. Manual de Ógilo. Manual de Ógilo define exatamente os tipos de inovação. Eu, que estou desenvolvendo, sabendo, olha, isso aqui é um troço que é disruptivo. Vou falar que um bando de palavra bonita não dá para falar em 30 minutos sobre a teoria de inovação, mas é importante que vocês se familiarizem com esses conceitos. Então, inovação disruptiva significa que, olha, ninguém nunca fez esta porra. Esse troço é um troço inusitado. E aí, eu tenho que ter a visão clara se aquilo tem mercado, está certo? Agora, quando eu vou diminuindo, ou seja, a medida que, bom, então, está bom, é inovação para o mundo. Não, é inovação para o país. Ótimo, fantástico. Eu posso, a Agência Brasileira de Inovação pode financiar essa inovação. Por quê? Chama-se internalizar uma tecnologia. Tem no mundo, mas não tem no Brasil. Eu preciso desenvolver isso aqui. Então, é inovação para o mundo, inovação para o país, inovação não, só para a Goiânia. Eu posso financiar alguma coisa só para a Goiânia? Posso. Por que não? Se eu conseguir comprovar que os custos de frete, de logística, que a mão de obra que eu tenho aqui, que as mudanças incrementais naquele produto, processo ou serviço vão ser tanto significativas que justifique, mesmo que aquilo seja feito em São Paulo, eu consiga desenvolver aquilo em Goiânia. se eu emanciar um outro tipo que é regionalização da inovação. Então, o segundo ponto importante, eu preciso, se eu sou empreendedor, inovador. Primeira coisa importante aqui, qual é a diferença, você que está me ouvindo atentamente, ainda não dormiu, a diferença entre empreendedor e empreendedor inovador. Espera aí, calma. O empreendedor inovador, ele sempre procura meios inovadores de estar implantando no mercado. O empreendedor, ele é mais voltado para um público, mais fechado para uma empresa, para um negócio. Olha só, vamos ter clareza aqui, porque quando eu estou falando, vocês têm que me olhar aqui um cifrãozinho, como é que eu pego aquele caboclo ali, aquele cifrãozinho ali. Empreendedor, você vai bater na porta de quem? Do Sebrae. Empreendedor inovador, você vai bater na porta da FINEP. Empreendedor, é eu chegar, por exemplo, e falar assim, eu estou desempregado e eu quero agora fabricar uma carrocinha de cachorro quente e poder montar um food truck de cachorro quente, que eu vou mesmo puxar. Isso é empreendedorismo. Eu vou bater na porta do Sebrae. Agora, eu vou fazer uma barraquinha de cachorro quente com salsicha feita de, combinação genética em que você vai desenvolver a célula. Aí, eu vou bater na porta da FINEP. Está vendo a diferença? Então, empreendedor inovador. A gente cuida do empreendedorismo inovador. Ele falou um pouco, gente, a palavra inovação é importantíssima que esteja agrupada nisso aí, porque dá a dimensão do que você está fazendo. Vamos voltar lá. Eu não quero que vocês se percam. Analisamos o risco. analisamos a questão do abrangência e intensidade de conhecimento. É inovador para o mundo, para o país, para a cidade? Segundo ponto importante. Terceiro ponto importante. Se vocês estão pensando em fazer alguma coisa inovadora, vocês têm que ter de cara e aí começa a engrossar o mingau, porque o pessoal não faz essas análises e aí se estrepa todo. Quem já ouviu falar aqui de Michael Porter? Michael Porter. Nada? Ninguém? Dois só? Dois? Pessoal aqui não é de administração, de economia. Pessoal é de onde? Formação aqui, que é IT, Tecnologia da Informática. Quem é estudante aqui nesse meu... Quem é estudante? Quem é professor? Quem é consultor? Quem não estava fazendo nada em casa? Eu vou lá para aquele negócio lá e venho para cá. Estou brincando. Então, olha só. É importante uma coisa chamada... O Michael Porter, ele chamava o seguinte, olha só, meu amigo. Tem uma coisa chamada as cinco forças, né? E nessas cinco forças, você analisa as barreiras que você tem que enfrentar quando você tem que colocar um produto no mercado. Ou seja, será que você tem fornecedores para aquele teu produto ou serviço? Qual é o tamanho de mercado para aquilo ali? Quais são as tecnologias substitutas que podem te tirar do mercado? Tem muito projeto que chega na FINEP que a rota tecnológica já está quase no fim ou está sendo colocada de lado por uma nova invenção, por uma nova rota tecnológica. toda a parte de GSM, de parte de satélites, enfim, teve uma mudança radical na tecnologia. Então, eu preciso saber, fornecedores, clientes, substitutos, novos entrantes. E a minha concorrência? A minha concorrência? O mercado que eu estou entrando é um oligopólio? É dominado por grandes corporações? Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou focar em nicho? Eu vou focar no mercado de liderança? Isso chama-se você avaliar as barreiras para o seu produto, serviço ou processo que você está desenvolvendo. Isso dificilmente vocês fazem. Vocês estão tão interessados ali no que vocês estão fazendo, vocês estão tão apaixonados. Esse amor platônico é muito legal, mas às vezes mata. Às vezes mata. E mata. Hã? Não entendi. Vamos lá. Então, é fundamental que vocês tenham a visão do risco tecnológico, que vocês tenham a visão da abrangência e intensidade, que vocês tenham a visão das barreiras que vocês vão enfrentar. É fundamental. Se vocês vierem pegar a recurso aqui na FINEP, ainda tem 23 minutos. Calma que eu vou chegar lá. Ele está nervoso. O pessoal da FAPEC está nervoso. Calma. Você está nervoso? Não. Olha só. Depois eu tenho que saber se aquilo vai dar retorno para a minha empresa. O que significa isso? Eu não vou produzir nada que não aumente a lucratividade da minha empresa. Eu não vou produzir nada que não aumente a liquidez da minha empresa. E eu não posso fazer com que a minha empresa se confunda com o meu projeto. Esse é o início do fim de todo empreendedor. Quando você vai ter que viver daquele projeto imediatamente. Se o projeto der zebra, provavelmente você e a sua empresa vão morrer. Então, é muito complicado quando você está falando de inovação. se você não tiver uma receita, se você não tiver algum serviço que você possa prestar para que você não tenha que viver dele. E quinto e último ponto para a gente passar que ele está nervoso para o porcentelha, que é o seguinte, externalidades. As agências gostam de financiar produtos, processos, serviços que tenham externalidades, que tenham benefícios para a comunidade ao em volta daquela empresa. Ou seja, você vai fazer um produto em que a água que é o rejeito daquilo ali vai ser tratada e vai ser levada para uma comunidade carente que pode beber aquela água. Isso é uma externalidade. É um benefício para quem não está ligado diretamente à sua produção. Então, esses cinco pontos que eu falei, gente, tem que servir de base para que vocês, ao se fazerem um projeto inovador, vocês analisem. Deixa eu fazer o checklist. Deixa eu ver se eu consegui cumprir com todos esses cinco pontos que o Marcelo falou para que vocês não embarquem, para que vocês não peçam o dinheiro errado. Por quê? Tem três tipos de dinheiro para a gente passar para o Centelha que é um dos tipos de dinheiro. Um é o não reembolsável, o dinheiro dado por subvenção econômica. Alguém sabe o que é subvenção econômica? Não, né? Pois é. Olha que loucura. Silveira, olha que loucura. O pessoal vem aqui ouvir uma palestra de como ganhar dinheiro, mas não sabe que tipo de dinheiro tem. E aí complica a guerra. Porque aí, como é que você vai pedir? Se você não sabe pedir, vou lembrar Sêneca que não tem vento bom para onde você não sabe, quando você não sabe para onde quer ir. Não tem dinheiro bom se você não sabe que dinheiro você vai pedir. Então, primeiro dinheiro, subvenção econômica é o dinheiro dado. Pô, mas o governo dá dinheiro? Dá dinheiro, sim. E muito. E tem muito dinheiro lá que às vezes não é utilizado. Agora, nem tão, nem tanto, né? Nem tanto, né, Jô? Nem tanto, mestre. O nosso amigo Guedes lá, a coisa está ficando complicada, a torneira da ciência, tecnologia e inovação está meio apertada. Mas, ainda temos um recurso grande de subvenção econômica. Dinheiro dado para as empresas, tem que ter um CNPJ para poder dar esse dinheiro. Segundo dinheiro importante, que é quando você tem um venture capital, alguém quer investir na sua empresa. Isso é um problema para o país. O país, infelizmente, ele não tem uma estrutura de venture capital, exatamente pelas taxas de juros que são praticadas aqui no país, que fazem com que essa indústria de venture capital, de anjos, de capital semente, daqueles caras que estão... Por que que isso é desenvolvido? A gente fica sempre com aquele complexo de vira-lata. Por que que esse troço é desenvolvido nos Estados Unidos? Por quê? Porque lá não tem a NTNB, não tem a letra do Tesouro Nacional que remunera uma taxa que você não precisa fazer nada para ganhar dinheiro. Lá não, o cara tem que pegar o seu excedente de recurso e pesquisar no mercado e ver quais são as guerras de compra, das companhias de garagem, que podem... As startups, aqui a gente está chamando as centelhas, aqui a gente está dando o nome português. As startups que vão dar certo para poder botar esse dinheiro e investir, ser um investidor. Então, o segundo tipo de dinheiro é que a Finep também tem um programa com isso. Vocês já ouviram falar no Finep Startup? Quem já ouviu falar no Finep Startup? Pouquíssima gente. Então, volto a dizer, acessa sempre o site da Finep. Mas então tem a subvenção econômica. Quem já ouviu falar aqui do Tecnova? Tecnova, programa da Finep lançado aqui em Goiás com a FAPEG. Vai ter o Tecnova 2, aí é um ticket maior de dinheiro, né? De tal forma que vocês possam desenvolver um projeto mais parrudo. Mas vamos lá, subvenção econômica, investimento através do Venture Capital que tem o Finep Startup. terceiro tipo de dinheiro que vocês vão ter que precisar, crédito. Pô, Marcelo, mas crédito é barra pesada. Quando eu vou chegar lá para o banco, é verdade. Na estrutura brasileira hoje em dia, é mais pesada ainda. Mas a Finep tem um programa chamado InovaCred, que é feito com a agência de fomento Goiás, com a Goiás Fomento, que é um crédito subsidiado para que vocês possam, quando precisarem colocar o produto no mercado, vocês poderem o quê? Poderem ter esse recurso para desenvolver e comercializar aquele produto ou serviço. Então, eu estou falando isso, vamos voltar aqui rapidamente, vou passar por tudo isso aqui, não vou falar mais disso não, senão ele vai querer me matar, tem um monte de coisa para fazer, mas vamos lá. Eu só vou dizer o seguinte, por que é importante você ser inovador? Porque é bonito, está na moda? Não. É importante que a estatística diz o seguinte, elas crescem 16% a mais do que as outras empresas. Elas são 31% mais produtivas e o problema do Brasil é ser isso, a produtividade nossa é baixíssima, decresceu na última década, nós fomos menos 1,1% produtivos na última década. Eles têm trabalhadores 28,3% acima das não inovadoras e elas exportam mais, que é o desejo, o sonho de toda empresa, exportar o seu produto e ter recursos internacionais. Está certo? Então, a gente já falou da questão dos conceitos de inovação, a gente já falou da diferença, dos pontos importantes, está certo? isso aqui que a gente está terminando de falar dos tipos de dinheiro, nosso amigo Freeman, está certo? Você tem o não reembolsável, depois você tem a questão da participação do crédito, do crédito equalizado, os tipos de dinheiro estão analisados vis-à-vis do tipo de inovação e o risco que você está lidando com ele. Por que que quando o risco é muito grande eu só tenho como recurso o não reembolsável dado? Por quê? Porque o governo é que aceita bancar esse risco, o banco não aceita, o banco vai te pedir fluxo de caixa e garantia para te emprestar o dinheiro, está certo? Então, você tem que saber para você poder começar essa brincadeira de empreendedorismo, saber qual é o risco do teu projeto, se é um projeto inovador e para saber aonde é que você vai, em que porta você vai para poder bater, para conseguir esse dinheiro, está certo? Bom, telha, o programa Sem Telha é uma iniciativa da FINEP em parceria, a gente sempre brinca, filho bonito tem um monte de pai, filho feio não aparece nenhum pai, e agora, e eu tenho o maior prazer aqui estar com o Silveira que é meu amigo de longa data, eu fui 21 anos, só para vocês terem ideia, eu fui 21 anos de empresa privada, eu estou a 12 na FINEP, tá? E o Ministério, a FINEP colocou essa necessidade de ter um programa de entrada, um programa de empreendedorismo inovador, que era um programa de entrada na FINEP que faltava, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, encampou essa demanda da FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação, e aí, em parceria, fez uma parceria com a FINEP, nós então estamos em parceria, mas foi uma iniciativa da FINEP, encampada pelo Ministério, para que esse troço seja lançado no país inteiro. Programa, é um programa que tem, não vou passar por nada disso, é um programa que tem o intuito de que vocês tenham a clareza, que é entrar por essa porta aqui, é que esse pointer não está entrando ali na tela, mas enfim, essa é a porta de entrada na FINEP, o empreendedorismo, pegar a garotada, quando eu falo garotada não é só de idade não, se você tiver um espírito jovem, pode ser velho, fala com o avô, tem um avô que tem ideias, é um empreendedor, você pode submeter também a sua ideia, então é um programa em que você pode submeter a ideias sem ter a empresa, isso que é importante no Centelha, você pode ter somente a ideia e você vai passar por um coaching, você vai passar por um treinamento, você vai passar por um ciclo de três fases, fase 1, fase 2, fase 3, ou seja, não é brincadeira, porque é dinheiro não reembolsado, é dinheiro dado, e aqui vale um comunicado e uma brincadeira muito importante, lá no Rio a gente fala o seguinte, quem não sabe brincar não desce para o play, eu ouvi outro dia aqui em Goiânia mesmo, uma outra, uma corruptela desse ditado que diz o seguinte, restaurante que serve farofa não liga o ventilador, se você não for transparente, se você não tiver efetivamente a capacidade e prestar contas por esse dinheiro, um dinheiro que está sendo dado para vocês, nem vem bater na nossa porta, a gente quer gente séria no programa, sabe por quê? Porque a gente está num país em que a desigualdade social é enorme, que tem criança que não tem creche para estudar, e a gente aqui conseguiu a duras penas fazer com que a gente tenha dinheiro dado para que vocês possam desenvolver a sua empresa e constituir a sua empresa, então a gente tem que ter orgulho e tem que ter responsabilidade acima de tudo, então o Centeno é o programa que vai dar a capacidade de vocês tendo só uma ideia, apresentar essa ideia e fazerem com que, passando por três fases, ao final da terceira fase, vocês vão poder constituir a sua empresa e abrir o seu CNPJ, e aí vem toda uma choradeira, pô, mas eu vou ter que abrir a empresa? Vai, vai ter que abrir a empresa, sabe por que vai ter que abrir a empresa? Porque dinheiro de subvenção econômica, pela lei, só pode ser concedido para um CNPJ e não para o CPF, está certo? Então eu preciso de ter uma empresa aberta para receber esse apoio do governo importantíssimo, 60 mil reais, eu não sei quanto é aqui em Goiás, 60 mil reais, 40 vem da FINEP, 20 vem da FAPEG, tá? Esses 60 mil reais, ou seja, eu nunca ganhei dinheiro nunca na minha vida do governo, a não ser o meu salário agora, mas eu nunca tive essa oportunidade, então é uma oportunidade ímpar para todo mundo que é empreendedor, ter 60 mil reais para testar a sua ideia. Quem é aqui aluno de último período da faculdade? Tem algum aluno de último período da faculdade? Tem. Ótimo. Sabe o que aconteceu? Eu fiz engenharia mecânica na UFRJ, depois fui mestrado na COP, depois fui fazer mestrado na administração, sabe o que eu tinha mais desespero? Era que o meu projeto final, o meu TCC, a minha teta de mestrado eram muito bonitas para ser encadernado e ficar lá na biblioteca da universidade. Vocês têm essa possibilidade aqui de comunicar e os professores que estão aqui ouvindo isso, de fazer com que seus alunos possam submeter os seus projetos finais à avaliação do CETELE. Nada melhor do que você passar os últimos seis meses testando o seu modelo, o projeto, e ao final, com a crise que está, você avaliar. Bom, espera aí, será que agora eu estou apto para abrir uma empresa com esse projeto que eu estou desenvolvendo? É uma oportunidade. Serão poucos? Serão poucos. a gente espera captar mil ideias, é quase um vestibular para a medicina. 28 empresas serem contratadas e ganharem 60 mil reais. Mas é uma puta experiência que vocês vão ter ao longo desses seis meses, porque vocês vão ter uma série de capacitações, uma série de cursos que vão ser dados para vocês, vão ser ministradas sessões de coaching com vocês nesses seis meses. Então, é fundamental, é legal para caramba que se vocês têm um projeto a ser desenvolvido, que vocês submetam a esse. Essa é a grande beleza do Centelha. É uma ideia. Não precisa mais do que isso para submeter no site da FAPEG, cujo edital já está aberto em www.fapeg.org.br. Quero ver todo mundo saindo aqui, consultando, baixando o edital e vendo as condições. Está certo? Então, para quê? Para que vocês depois, gente, passados aí, de repente, vocês possam submeter um outro projeto à empresa constituída, vocês já com mais musculatura, vocês botam submeter ao Tecnova 2, que vai ser lançado provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Já tem dinheiro já para fazer isso. Aí o ticket sobe de 60 mil para aproximadamente 200 mil reais, se não me falo a memória, 200 a 250 mil reais. Opa, já é um ticket muito mais expressivo para você desenvolver um projeto que precise de um contingente maior de pesquisa, de desenvolvimento, está certo? Para que depois você possa o quê? submeter a sua empresa ao Finep Startup, ao Startup Brasil, à Inovativa, ao Criatec. Por quê? Porque aí você precisa de um investidor, você precisa ter alguém, e eu volto a dizer a vocês que estão entrando nessa brincadeira do empreendedorismo, uma máxima que é, é melhor ter 50% de alguma coisa do que ter 100% de nada. Então, numa hora da vida de vocês, vocês vão precisar de um sócio, vocês têm que ter essa cabeça, de repente, buscar um sócio, buscar alguém que vai contribuir, que vai entrar, vai te apertar, vai, vai te apertar, não tem almoço de graça, né? Mas que vocês possam depois, investidos, possam pegar crédito, para quê? Para que vocês se tornem, vocês vieram com uma ideia, esse é o ciclo, vocês se tornem uma média grande empresa, é o que o país precisa. precisamos de médias grandes empresas no país, eu sou o maior incentivador das micro e pequenas empresas, somos, sou o maior incentivador, trabalho com isso há 12 anos na FINEP, mas precisamos de médias grandes empresas que gerem melhores empregos, que gerem, que paguem mais impostos, que a sociedade possa se beneficiar com os desenvolvimentos que sejam feitos, está certo? O CNT, ele está nessa fase aqui, ou seja, da ideia até a definição do produto, passando pelo protótipo, isso é muito importante, de ele saber exatamente o programa, se ele foca em determinadas áreas no desenvolvimento, né? Eu vou passar tudo isso aqui para deixar um tempo para vocês, ou seja, isso aqui é muito importante, ou seja, o programa, ele tem, a princípio, a finalidade de gerar essas inovações, né? De gerar novas empresas, mas o grande benefício para o país é a questão da cultura, é a questão da gente conseguir trazer vocês para a questão do empreendedorismo, conseguir pegar uma massa grande de pessoas, fala assim, é possível empreender, há como você metodologicamente levar o país a um nível de empreendedorismo inovador, contanto que a gente consiga, dentro do ecossistema de Goiás, fazer com que o SEBRAE converse com a FAPEG, que a CNI converso com a FAPEG, que as universidades, os institutos, os laboratórios, por quê? Porque eu preciso que esse pessoal faça uma captação, por quê? Porque é vestibular para a medicina isso, não é brincadeira, ser empreendedor não é para qualquer um, ser empreendedor não é para na série, eu fico ouvindo discurso muitas das vezes, das startups, gente, tem que ter espaço para todo mundo, startup é mais uma coisa, o empreendedorismo inovador é mais uma ferramenta, mas não é para qualquer um, e é por isso que a gente precisa de mil ideias para ter 28, porque isso vai passar por um funil grande para que a gente possa ter efetivamente 28 excelentes ideias que serão apoiadas para que se tornem empresas, que essas empresas possam crescer e florescer para a sociedade, está certo? Então, isso aqui é o grande benefício do programa Centelha. Estou quase terminando para deixar cinco minutos de perguntas, isso está rodando em 21 estados, a gente tem o objetivo de treinar 20 mil empreendedores, ter 588 empresas startup é muito pouco dinheiro, mas é o primeiro degrau, é muito pouco, mas a gente está mudando, já temos garantido, já conversei em Minas com o ministro astronauta Marcos Ponte, e ele já falou para mim, Marcelo, já está garantido o Centelha 2, vocês estão lançando o Centelha 1, então, comecem a ficar no radar dessas iniciativas, é o que a gente tem hoje de melhor no país para que vocês possam empreender. Eu não vou falar disso não, vou pular, vou pular também, panorama atual, só para vocês terem uma ideia, essa apresentação eu fiz, e vocês gostam muito de acessar site, então entra e depois bota br.programacentelha.com.br, você vai conseguir ter esse gráfico global, ou programa Centelha, mas só se você entrar lá, você vai ver que esse número já é diferente, se eu pudesse acessar a internet aqui, eu ia mostrar isso real-time, online, não entendi, Goiás já tem cinco, então, olha só, nós temos, eu tinha essa apresentação, eu fiz em, deixa eu ver, hoje é quinta, né, na segunda-feira, na segunda-feira tinham 4.506 ideias, projetos submetidos, 4.506, o programa só está rodando aqui, Goiás ainda não tinha lançado o edital, em sete estados, ainda falta entrar 14, então, a gente espera com esse programa que a gente tenha aproximadamente 10 mil projetos submetidos, é o maior programa de empreendedorismo do país, e a gente está começando a fazer estatísticas, estamos chegando à conclusão que do mundo talvez será, porque a resposta está sendo muito importante da sociedade, seja, os alunos, os mestrandos, os doutorandos, há uma mobilização muito grande nos estados, e isso vai ser muito legal, porque é o fator diferenciador para que a gente possa bater de novo na porta do ministério, bater de novo na porta do Paulo Guedes, e dizer assim, meu amigo, ciência, tecnologia e inovação é o que faz a diferença, países em crise fazem, ao invés de cortar os recursos para ciência, tecnologia e inovação, aumenta-se o orçamento da ciência, tecnologia e inovação no momento de crise, porque é a maneira que a gente tem de acelerar a saída de uma crise, está certo? Então, se pudesse, depois vocês podem entrar, esse número já mudou, provavelmente já deve estar quase em 5 mil e 10, 5 mil projetos submetidos, tamanho é a velocidade com que você tem no país. É só dar alguns dados aqui, ou seja, a densidade, eu mostrado como Sergipe, que é pequeno, mas teve uma densidade de 10 absurda, ou seja, e a gente espera que Goiás tenha o mesmo destino, ou seja, porque a gente viu aqui, eu não poderia jamais de também deixar de lembrar o nome da professora Zaira Turc, que foi presidente da FAPEG, e que lutou muito com a gente, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o Buffon do Espírito Santo, e a gente teve aqui o Estado de Goiás, ela era presidente da Fundação de Aparapesquisa do Estado de Goiás, e brigou muito com a gente, para que a gente pudesse ter isso aqui, efetivamente, agora, fazendo esse lançamento, encampado agora pelo novo governo do Estado de Goiás, que entendeu que essa agenda é uma agenda extremamente produtiva para o país. Eu agradeço a vocês, desejo boa sorte, estou aberto para as perguntas. Valeu. gente, então, ninguém melhor do que o Marcelo e o José aí para apresentar o programa Centelha, e aí, bem, eu queria fazer o convite a vocês, quem tiver mais dúvidas, quem quiser saber mais sobre o programa Centelha, a gente tem um estande institucional aqui do lado de fora, na área open, a gente vai estar lá durante toda a Campus Party, das 11h às 9h da noite, para tirar dúvidas de vocês. Amanhã, a gente também vai fazer um mini workshop, uma coisa menor, já que o palco lá é mais humilde, 1h30 da tarde. Então, quem quiser, de novo, tirar mais dúvidas, pode falar comigo, meu nome é Guilherme Rezende, eu sou gerente de inovação da FAPEG. Beleza? Então, gente, alguém aí tem dúvida, alguém quer saber alguma coisa, como conseguir 60 mil para a startup? Se não, a gente mata por aqui, eu vou chamar o Marcelo e o José para a gente fazer uma foto aqui, vamos fazer uma foto com vocês, com todo mundo. E é isso, valeu, viu, galera? Eu só ainda tenho uma oportunidade, não fica tímido não, a hora é essa, depois passa a oportunidade, alguém mais? Ninguém quer? Todo mundo tem... Ela, está vendo? Tem que buscar, tem que... Vamos lá, vamos lá. Aprendedoria, a gente tem que buscar mesmo, não tem jeito, vamos lá. Se identifique, faz a pergunta. Meu nome é Paulo, eu sou estudante da UEG de Direito e eu queria saber como que a gente analisa se um projeto é insano ou se ele é só louco. Olha, aí eu tenho que chamar a psiquiatria. Aí não dá para a gente... Aqui eu te dei alguns critérios básicos para você saber se o seu projeto é inovador. Tem que ter risco, tem que ter um nível de conhecimento e abrangência em termos de diferença, de novidade no mundo. Você tem que ter uma avaliação das barreiras, se ele vai enfrentar muitas barreiras, se ele tem a capacidade de gerar receita para a sua empresa e se ele gera internalidade. Agora, se ele é louco ou se é insano, muitas das vezes um projeto louco e insano é inovador e um projeto louco e insano não é nada. Entendeu? Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Desmistificar um pouco essa questão da inovação. Dizer assim, não, esse troço tem que ser um troço. Não, não precisa ser nada. Quando você analisa o projeto Uber, aquilo ali é o quê? O cara tinha toda a tecnologia de GPS desenvolvida, tinha uma grande quantidade de clientes que usavam táxis descontentes. O cara teve uma sacada que não é nem louco nem insano. É o seguinte, olha, peraí, será que se eu botar alguém que vai para o mesmo trajeto naquela mesma hora e esse cara ajudar para pagar o combustível, começou assim, esse cara não aceita fazer isso? A carona, o cara, eu cansei de pegar a carona na faculdade e a gente rachava a gasolina. Ou seja, não era nem louco nem insano, era só um pouco, uma ótica diferente de pensar o transporte. Então, eu acho que é isso que vocês têm que tentar fazer. Porque se a gente pensar que inovação é um negócio louco e insano, você vai deixar de aproveitar as oportunidades que estão na tua cara porque você tem que olhar sobre o outro prisma, fazer aquela análise dos cinco pontos para que você possa lançar esse produto ou serviço. teve uma pergunta aqui, Marcelo, bem interessante. Só para deixar claro, gente, o projeto é submetido por pessoa física e aí depois a gente abre a empresa, mas ele pode ser feito por uma equipe. Então, a gente pode cadastrar até cinco pessoas na equipe e aí o ideal é que a gente tenha perfis de pessoas diferentes. Então, tem um cara da TI, tem um administrador, tem alguém do marketing e aí quanto mais multidisciplinar essa equipe, maior a chance do projeto desse sucesso. Pode ser um CNPJ também. Pode ser um CNPJ desde que ele tenha sido aberto até um ano atrás, exatamente desde ontem que foi a data de abertura do edital. O ideal é que todas as pessoas estejam ligadas à universidade, à academia, mas não diretamente. Mas eu vi mais uma pergunta por ali, aqui. Meu nome é Cláudio, sou desenvolvedor e eu gostaria de saber se esse tipo de projeto tem que ser um projeto social que vai ajudar de forma toda a sociedade ou um projeto particular também. Você me respondeu o parque, você falou do Uber, né? O projeto nessa linha também vai ser vado na plataforma? Olha, exatamente, a sua pergunta é muito boa. E eu volto a dizer assim, eu sei que é uma tecnologia, eu sei que é uma linguagem diferente, vocês estão acostumados a ouvir todo dia, mas quem foi mais atento na minha exposição, qual é o quinto item de um projeto inovador? Valendo o almoço. Não vale para você não, pô. Valendo o almoço. Ninguém anotou? Ah, é. Externalidade. Pode pedir o almoço para ele, tá? Para o FAPEC. Olha só, beleza. Externalidade. Isso que ele está perguntando é o seguinte, a externalidade é fundamental. Óbvio que às vezes não tem tanta externalidade. Eu fico brincando, por exemplo, mas pode ter a externalidade positiva como tem a negativa. Sobradinho tem externalidade negativa. Tá certo? Né? Então, Sobradinho não é, Brumadinho. Brumadinho. Então, o que você falou, gente, ótimo, se tiver esse benefício social, melhor ainda. Mas pode ser uma tecnologia social. Olha, eu vou desenvolver uma casa de plástico para comunidades carentes com plástico reciclável ou plástico verde. Excelente. é um projeto que pode ser apoiado. Tá bom? É até muito melhor muitas das vezes. Tá? Então, tecnologias sociais, que é o que a gente chama na FINEP, são projetos muito importantes que são apoiados pela FINEP. Tá? E no caso, pela FAPEG com o programa Centelha. Gente, tempo para a última pergunta. Pergunta derradeira aí que a gente tem que passar a bola aqui do palco. Já está todo nocioso. Não, se não, vamos tirar uma foto aqui, Marcelo. Vamos tirar uma foto aqui de cima. Galera, vou pedir só para vocês levantarem a mão aí para a gente ficar fazendo uma foto bem em massa, beleza? Se vocês quiserem levantar também, fica à vontade aí. Tem a última pergunta, vamos lá, pode perguntar. no caso do Bitcoin, se eu estar empreendendo nele, seria também, no caso, o início de uma startup? Depende. Essa pergunta é uma pergunta mais complexa. Ou seja, Bitcoin, o que você vai fazer com ele? Ou seja, sempre analisa sobre aqueles cinco aspectos. Tem risco no desenvolvimento? Não, o negócio já está sendo feito? Ah, não, eu vou lançar um novo tipo de Bitcoin. Não, mas espera aí, até pode, mas esse Bitcoin é para que transações? Já tem isso no mercado? Então faz esse pensamento, analisa, usa aqueles cinco critérios ali para saber, olha, eu estou batendo na porta da inovação, não do empreendedorismo. Empreendedorismo é Sebrae. Aqui a gente tem que ter inovação, tem que ter risco tecnológico associado. Está legal? Vamos lá, vamos lá para a foto aqui, galera. Levanta o braço aí todo mundo, gente. Não fizeram, não fizeram. Vamos lá, eu sou novato aqui na campus, eu estou ouvindo essa porra desse grito aqui desde ontem, e aí? Valeu, galera, brigadão aí pela presença de todo mundo e amanhã estou esperando vocês aí no stand lá para quem tiver mais dúvidas. Valeu. Obrigada, gente. Vamos tirar uma podre. E aí,